Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao César, a organização desse evento, pela oportunidade de estarmos aqui, nós que pertencemos à Associação Médicos Espíritos da Serra Gaúcha, ao Edson, o grande líder, para que a gente estivesse e conventasse um pouquinho com os senhores, nesse final de tarde, depois de um dia fantástico, que começou com o Gelson, passando pelo César, o Edson e a Denise, que nos encantaram, todas as palestras da tarde também, para numerar todos os palestrantes. Mas, nessa temática, as temáticas apresentadas, todas elas, com grande propriedade, nessa gama de informações dadas dentro das suas áreas afins, mas, principalmente, num contexto da dependência química, todos salientaram o grande problema e onde está a solução, que se chama família. Então, a proposta, o que nós vamos comentar hoje com os senhores, que me foi solicitado para falar, e é um tema que a gente aborda como pediatra, nesse contato estreito que a gente tem com a família, com a mãe, o pai, principalmente a mãe e os filhos, e nas atividades que a gente exerce também, de palestras públicas há bastante tempo, em nossa região, principalmente a nossa coletividade, nessas temáticas, de fundamental importância que a gente reflita, e, sobretudo, os que aqui ainda se encontram, cansados, sim, mas, com certeza, com essa gama de informações trazidas por todos esses queridos palestrantes, com informações novas, muitas sabidas, mas, com certeza, muitos acréscimos foram a nós transmitidos, trazendo-nos cada vez mais à disposição de tomarmos atitudes, e nós, que, além de sermos profissionais, temos por guia a nossa doutrina espírita, sermos, efetivamente, condutores de algo que é necessário que se faça com urgência, que é o trabalho com o jovem e trabalho com as famílias. Falava com Edson, após o seu pronunciamento hoje de manhã, felizmente, nós temos uma experiência muito positiva com o trabalho com os jovens. Palestra que efetuamos em colégios, com os professores e com os pais. É de fundamental importância que trabalhos relacionados com a dependência, como a Samira, minha esposa, apresentou, e outros integrantes aqui o fizeram, para esclarecer que a droga não é recreacional. A droga é lesiva. A droga só causa sofrimentos. Então, é em cima disso que é a proposta que falemos alguma coisa. Porque, independente desse trabalho grandioso, que eu não canso e não vou me cansar de enaltecer, liderado pelo Edson, a Denise, e toda essa trupe maravilhosa, perdão e é o trupe de Santo Ângelo, que o fazem, que estão liderando nesse movimento, e todos que trabalham também, de certa maneira, já há muito tempo, eu sei disso, na divulgação e no auxílio, para que nós saibamos que temos que ter e é necessário acolhimento. Há necessidade das casas espíritas também acabarem de tirar, tem que tirar essa cabeça que nem um avestruz sobre a terra. O problema da droga é inerente a todos nós, independente de credos, independente de classes sociais. Porque se falou, e me impactou muito, o comentário que foi efetuado pelo Gilmar Bortolotto, quando nós vemos como estão os dependentes que estão sendo penalizados pela sua doença e enfermidade, não têm recursos, estão aprisionados, e a saída, quando poucos que o fazem, é a morte, gente. Isso é degradante. Nós, como cidadãos, temos que ser tocados. Há muito tempo eu falo que nós temos que levar os pais para os bancos escolares. Nós temos que reformular conceitos. Nós temos que levar aos pais, que não é uma recriação. Não é mais aquela fase romântica de 20 a 30 anos atrás. Eu me penalizo. Nós namoramos nosso apartamento em Bento Gonçalves, há 25 anos, e até duas décadas atrás, e deve continuar ainda, se fazia um barzinho. No planejamento da casa, do apartamento, tinha um local para o barzinho. Quem trabalha com dependência aqui, como o Edson colocou, não pode, não pode mais trabalhar com álcool. Como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos auxiliar? Eu tenho tomado muito suco de uva. Eu sempre fui partidário achando que o vinho, com moderação, eu posso passar meses sem tomar, não tem problema nenhum, mas cada vez eu faço menos. E tudo o que precisamos está no suco de uva. O medicinal que muitos colegas falam. Então, nós temos que ter coerência. Nós temos que ter decisão. Nós temos, sim, que fazer um mutirão para que as coisas se modifiquem. Se o status quo está rateando por essa série de situações muito bem colocadas pelo Bortolotto, nós temos que reflexionar. Porque muitos de nós temos filhos, temos amigos, temos elementos que estão na dependência. Mas, se eu tenho um filho na dependência, eu posso ter um filho que ainda não está. Então, é tempo de reformular meus conceitos e as minhas atitudes. É isso que nós temos que reformular. Porque o que parece é que estamos em uma guerra perdida. Se sabe as consequências como profissionais, se acolhe, se busca a sustentação, se busca o reequilíbrio, e nós vimos casos altamente gratificantes como o depoimento que nos tocou, que nem o Carlos aqui falando. Nós sabemos disso. Sabemos que esse trabalho tem retorno. Mas também sabemos das consequências que causam essa desestruturação familiar, que falávamos, inclusive, na capacitação ontem, sobre isso. A gente sabe. Faça um trabalho maravilhoso e depois se larga para casa, onde tudo é regado. A bebida é regada aos mesmos desvarios. Então, é uma causa perdida? As vidas individuais e famílias reduzidas a farrapos escombram diante do flagelo do vício. Quanto tempo a gente está vendo isso? E, normalmente, a gente só se movimenta quando nos atinge. Mas nós todos estamos sendo atingidos, acuados. Bento é uma cidade de 112 mil habitantes. Eu não posso só ir caminhar à noite? Ou à tarde? Enfim. Não temos segurança. Nós todos estamos sendo envolvidos envolvidos pela essa degradação de costumes. Então, a sociedade como um todo tem que fazer um levante. Mas um levante do bem, um levante com ordem, uma levante progressiva. E, se nós amamos os nossos filhos, nossos irmãos, nós temos que trabalhar em prol disso. É essa a preocupação. A gente vê, só para enumerar, eu trouxe aqui a citação, como a gente sempre foi, que, diariamente, todos nós assistimos os problemas ocasionados pelas drogas, pela dependência. A secretaria trabalha, a polícia aprende, vai para as instituições. Tem esse dado aqui, que eu tinha até colocado. Vejam isso. 90% das notas do Real tem traço de cocaína em uma pesquisa que foi do Rio de Janeiro. É impressionante isso. Então, a gente sabe que ela está por aí, a droga. Então, que atitude nós tomamos? Nós vemos cada vez mais esses zumbis que o craque está trazendo, que nós fechamos os olhos para não ver, nos afastamos, fechamos as vidas dos nossos carros, alguém até se blinda, para que não se veja. Lembrando-nos de Eduardo Galeano, famoso jornalista, escritor, uruguai falecido recentemente, que diz, a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Quem de nós não conhece? Todos conhecemos. E qual é a nossa conduta? É isso que nós temos que questionar. Há uns 20 anos atrás, 80 e 90, que foi falado sobre os solventes hoje, eu me lembro muito bem disso. O que se falava? Cola de sapateiro. Gente, 20 anos atrás. E o que acontecia aos meninos de rua? Utilizavam-na e morriam. E, na ocasião, eu me lembro muito bem o que os políticos e governantes foram questionados, faziam diante desse problema. Não temos nada a ver com isso. E a população, a sociedade, o que fazia? Porque se achava, não, são os meninos de rua, são os pobrezinhos, não tem nada a ver conosco. Se fazia de surda, tratando com frio, descaso, o abandono social. Não foi assim. E diziam, não é problema nosso, tampouco. E agora, passaram-se em torno de três décadas, e o que está acontecendo? As crianças que ontem cheiravam cola estão aonde? No crack e no axo. Só trocaram em drogas muito mais intensas e danosas e letais. nós sabemos que praticamente 98%, se não a 100% dos municípios brasileiros estão contaminados pela droga. Se falava, e muito se falava, que a nossa região, a Serra Gaúcha, por ser eminentemente industrializada, uma zona rica, ali tem um grande contingente de drogados, de dependentes. mas se vai para o litoral, onde tem aqueles poucos habitantes que ali o fazem, o jovem, diz que se droga porque não tem o que fazer. Então, a droga está de uma maneira ampla, ela está generalizada, ela está ampliada em todo, amplificada em todo o território nacional. Então, a gente vê o problema da Cracolândia. Aqui em Porto Alegre, seguidamente, a gente vê os noticiários. No interior, ainda mais diluído, mas tem, como foi citado aqui, esses dias lá em Caxias, para essas drogas sintéticas, houve uma festa com morte de jovens. E hoje, o que os políticos nos dizem? Não temos nada a ver com isso. E nós, o que estamos fazendo? Não é problema nosso, tampouco. Enquanto não me diz respeito, porque a gente só falava do serzinho, aquele miserante, pobrezinho, o de rua. A droga, ela é universal. A droga está em todos os ambientes. Quem de nós, mesmo nós, aqui com toda essa conscientização que temos, podemos logo ali adiante ter um filho drogado. e se nós não cuidarmos, nós também poderíamos estar envolvidos, porque todos nós temos. Então, temos que começar a reflexionar e mudar o nosso rumo, nossa maneira de ver, mas, principalmente, a nossa maneira de agir. Kardec indagou na questão 642, basta não praticar o mal para agradar a Deus e assegurar um futuro melhor? O que a espiritual respondeu? Não. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças. Forças, perdão. Pois cada um responderá por tudo o mal que seja resultado do bem que não praticou. A omissão do bem. Questão 642 é clara. Eu não posso me omitir. Eu não posso me impor. mas eu tenho que tomar atitude frente à situação. Nós não podemos mais ser omissos. E quem entende, quem compreende, quem tem religiosidade, principalmente, quem é espírita, não pode mais ficar achando que o problema não é meu, é do outro. Questão 642. Na 643 continua Kardec. Existem pessoas que não têm a possibilidade de fazer o bem, porque muitas pessoas alegam que não têm condições de uma série de função. Em função da posição que ocupam na sociedade, eu não posso, estou olhido, não posso, tem alguma situação? Olha o que eles respondem. Não existe pessoa que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta nunca encontra oportunidade de praticá-lo. Bastam as relações sociais com outros homens para que se tenha oportunidade de fazer o bem. A cada dia a vida oferece essa possibilidade. para aquele que não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. Não precisa comentar mais nada. A espiritualidade está nos dizendo de uma maneira bem clara. As causas básicas do uso de drogas, a gente trouxe, a gente sabe, são uma infinidade de fatores. A gente se preocupa, e se falou muito aqui, no poder dos traficantes, que me impactou que me impactou também saber, e a gente sabia, mas não assim nessa intensidade dessas correntes dentro das casas de detenção, que fazem e tornam soldados essas pessoas. Então, nós sabemos que tem um leque de vontade, mas o problema não é aí. A maioria dos nossos filhos não começam com o traficante utilizando. Esse é o grande problema. Por isso que eu falei dos barzinhos dentro de casa. Então, a gente sabe, se não tem uma estruturação familiar, uma visão mais espiritualizada da vida, e falta de moral, não tem uma integração familiar, essa é a grande problemática. Porque ninguém que vai procurar a droga, pode ter N motivos, mas busca porque ele não está bem, ele está infeliz, ele está em conflito, o amor próprio está prejudicado sempre. Os psiquiatras que eu digo, não tem um que vai dizer, não, eu vou porque é legal, porque é bom, não existe. Sempre tem alguma coisa negativa, em função de quê? De problemas de relacionamentos. E quem nos traz isso é a Joana de Ângeles, através do Divaldo. O caminho para a dependência nas drogas começa com o ato de experimentar as drogas. Então, a gente tem estatísticas, foram trazidas várias hoje, mas não se preocupa, olha a faixa etária, você vê, o amarelo está, de 13 a 18 anos, são 52%, idade em que jovens mais experimentam as drogas. E de 10 a 12, 13%, é um total de 65%, que vai dos 10 a 18, gente. A semana que passou lá em Bento, falávamos com amigos nossos, muito queridos, e eles nos diziam que agora é comum as festas dos jovens de 10 a 12 anos se reunirem, porque eles também querem participar, ou levam seus amiguinhos, suas amiguinhas para confraternizarem, enfim. E o que aconteceu? Na faixa de 10, 12 anos, várias meninas se reuniram na casa desse meu amigo, evidentemente com guloseimas e comidas, refrigerantes, e deixaram, naquela fase que as gurias já não querem nem que pai e mãe fiquem por perto, mas como eles moram, tem um salão amplo, eles estão ali por perto, mas deixaram nas... O que aconteceu? As meninas de determinada hora pediram se não tinha cerveja. Vejam, 10 a 12 anos. E aí essa filha disse ao nosso amigo, ela disse, não, ela não bebe, não, isso não tem, nós não tomamos e não sei o quê. E aí, casualmente, elas olharam para um armário que tinha, tipo, um barzinho com várias bebidas, mas elas disseram, e essas bebidas aí? Ah, são do meu pai, mas não dá para mexer, é do meu pai. as meninas, bom, então vamos fazer o seguinte, na próxima vez que a gente vier aqui, já que são do teu pai, a gente vai trazer. Meu amigo e a mãe dela estão em conflito. Qual é a atitude certa a tomar? É simplesmente suprimir as bebidas e continuar bebendo? E aí vocês vejam uma hipocrisia. E nós somos hipócritas, sim. Eu sempre brincava, eu fui fumante há 35 anos, fui fumante, daquele fumante que fumava há cinco anos, parava, veja que malandro, depois voltava a fumar. Mas, assim, eu me conscientizei, desde que eu exerço a minha profissão como médico, eu não fumo, porque eu disse, como é que eu vou dizer para um pai e para uma mãe que seu filho, sua filha tem um problema pulmonar, problema crônico, uma asma, enfim, vocês não podem fumar porque vai causar problema na criança. E eu fumando? É uma incoerência. Então, nós temos que ver as incoerências que nós tomamos. Então, o jovem, ele vê. E onde é que acontece sempre isso? O que eu levo o adolescente? Sempre aquilo que eu falo, é a busca do prazer. Quando eu falo com os jovens, que a gente conversa nesses papos no colégio, enfim, em várias situações, a gente sabe, a droga é extremamente prazerosa, como já foi provado aqui. O crack, ele é mil vezes um ato sexual com aquele orgasmo pleno. Então, é a dopamina mesmo. Então, a gente não tem como negar. Só que nós sabemos que a partir de determinado ponto, a droga tem que ser aumentada, vai para a tolerância, é a dependência, vai para a dependência, com todas as sequelas que já foram aqui faladas, que nós sabemos as consequências. Então, é a busca do prazer. Ué, pifou aqui. Só um momentinho, gente. É, falando em droga, já deu droga aqui. Vamos ver aqui. Vamos voltar. Os atrapalhos. O alívio do estresse. O esquecimento das aflições ou rejeições. Sempre tem uma desculpa. No fundo, no fundo, a gente sabe o que é. É quem não está bem. A vivência de experiências místicas ou religiosas, como a Samira bem salientou, que agora é moda, acham que essa droga é miraculosa, ela não é mais a erva maldita. Então, também tem isso. E tem até alguns, algumas doutrinas, enfim, que empregam algumas coisas que vocês sabem. Sentir-se integrante da galera. E isso é muito importante. A gente sabe, lá de Mento Gonçalves, que é a cidade pequena em relação a Porto Alegre, que é comum agora, quando se sai à noite, e isso é depoimento de jovens de 20 a 30 anos nessa faixa. Puxa. Agora, se você está em determinada hora no barzinho, no barzinho, você está confraternizando em uma pizzaria, enfim, em determinada hora todo mundo puxa, pega o seu baseadinho, mantém para uma... E quem não quer é forçado. Como se fosse uma coisa natural. E tem depoimentos constrangedores das pessoas. Eu não quero isso, mas eles são constrangidos. Então, a gente sabe disso que é forçar. Não é o traficante, é o amigo. É o pai que toma e oferece. Não é assim? As nossas festas em casa, todo o pretexto da festa é ser regrado o quê? A bebida alcoólica. E a crise da adolescência, que a gente sabe, os hormônios estão estão em estado de ebulição. Existem as contrariedades porque as crianças nessa fase de 12, 13 anos, a menina mais precocemente que o menino, mas existe a cobrança. Ora é adulto, ora é criança. E nessas cobranças, e muitas vezes nas nossas colocações, nas nossas fundamentações e as nossas decisões são desencontradas, fazem com que a criança realmente se rebele. E a gente sabe que é o período. E nós também, espíritas, sabemos que, de fato, na adolescência, na puberdade e adolescência, é a fase que o espírito mostra, evidentemente, a que veio. E a ciência comprova, através dessa transformação, de menino para homem e de menina para mulher. Então, a gente sabe dessas consequências. Por isso, tantos transtornos e tantas dissensões e tantos problemas. A prevenção ao uso de drogas começa em casa, então, com as bebidas, mas, principalmente, com os regramentos em casa. É assim que funciona. Não apenas filhos de lares desestruturados consomem drogas. Nós temos que lembrar disso. Os nascidos em boas famílias, onde nunca faltou amor, também o fazem, gente. Esse nunca faltou amor, também é aparente. Porque esse também vai. E é isso que nós temos que ter em mente. E se o seu filho usa droga e você não fala nada, que muitos não fazem, que droga de pai é você? Que muitos, eu sei, que sabem que estão, não querem ver e não fazem. em nada. O diálogo é de fundamental importância no lar. Como evitar que um traficante adote seu filho? Você é exemplo para o seu filho? Isso é fundamental. Criança é exemplo daquilo que a gente diz e faz. Nós, adultos, só modificamos com sofrimento pela tomada de consciência. Eu sempre brinco. Qual é a diferença do espírito tem outras religiões e outras religiões da cristandade? Espírita é o que estuda. Porque só através do estudo a gente não convence ninguém a mudar. Ele só muda quando ele tem entendimento. Já o jovem, a criança é diferente. É o exemplo que nós damos. integralmente. Evitar a automedicação, evitar o uso de drogas, de apoio e atenção ao amor a seu filho, utilize o diálogo, vigie amorosamente seu filho. Vale mais falar um ano antes do que cinco minutos depois. Eu tenho amigos pessoais que se faziam de cego e souberam cinco minutos depois. ou não. Geralmente é dois anos depois que se sabe. A gente sabe a média. E cuide da galera. Tem que cuidar. Eu tenho que colocar algumas coisas que são de fundamental importância. Porque nós temos que ter esse alerta. Então, muitas coisas todos nós sabemos. Mas tem coisas que a gente vivencia tão automaticamente em nós, nos nossos relacionamentos com os nossos amores, que a gente passa desapercebido. E muitas vezes a gente acha que o nosso filho convive com alguém independente, mas ele era tão amigo e ele vai ajudar para eu tirar o cara. Gente, tem que ver. Ajudar é uma coisa. Deixar alguém vacilante em informação, ajudar alguém que você não sabe que estágio está, é um perigo. Temos que estar atentos. Não existe segurança absoluta na frase meu filho nunca usará drogas. Ele só está ajudando o amigo. Cuidado com isso. Quanto mais cedo se descobrir, mais cedo e maior são as chances de recuperação. As lesões, a recuperação é mais fácil. Porque quando a gente está na frente da dependência, parece que a gente vai lutar com um gigante. E quando detecta, dá uma suspeita, tem que se preparar para encarar o problema. Isso é muito importante, gente. Me perdoem, vou ficar um pouquinho mais falando, porque é de fundamental importância. O Roberto Lúcio esteve em Bento fazendo um seminário fantástico agora em julho. Psiquiatra de 32 anos de experiência, para quem não sabe, ele é da Associação Média Espírita de Minas Gerais, Média Horizonte, trabalha no Hospital Espírita, tem uma experiência fantástica. E ele também dizia sobre isso. Tem várias coisas, citações que, inclusive, estou trazendo para referendar um trabalho fantástico que ele faz, que é feito lá em Minas, não só por ele. Vasculhar o seu quarto e seu carro. Porque esse seu quarto, nós temos a mania, nós todos, de termos os nossos filhos, ter o seu quarto, respeitar a individualidade do filho. Mas o quarto é de quem? É da casa. A casa é de quem? Tenha uma suspeita, tu ama teu filho? Vai ver, sim. Vai varrer o quarto. Muitas vezes ele não... E o carro, eu botei seu, porque também é o carro que a gente deu. Muitas vezes está escondido no carro. Eu sei de um amigo meu que ele desconfiou, fez varredura, fez, fez, até que achou. Porque muitas vezes a gente faz a varredura e na hora não tem. Mas pode ter algum papelote, um cachimbinho, alguma coisa diferente. Tem que estar... Nós, de uma geração que não sabemos, temos que nos colocar o melhor. Nós temos que investigar, nós temos que ter informação, nós temos que saber. E tem profissionais que podem nos orientar. Sair do quarto de mãos vazias não afasta a suspeita. Caso encontre algo, é melhor ir direto e perguntar ao filho. Vai e fala. Não, eu vou falar depois. Não precisa brigar, mas vai e seja atuante. Ao confirmar, que atitude tomar? Se confirmar, converse para saber desde quando, por quê e para quê que você está utilizando a droga. Uma conversa franca, olho no olho. Não adianta ficar com mágoa, raiva e culpa, isso não vai resolver nada. E a atitude inadequada, a gente quer mudar de endereço, troca de cidade, aquelas coisas todas, prendo, põe numa redoma, não adianta. Isso aí não vai adiantar nada. E aí, dentro da dependência, não se desespere, tem que agir, gente. Mas, normalmente, tem uma série de situações, não sabe o que fazer, procure um profissional para tratamento e no auxílio como agir. Tem dúvidas? Tem gente que sabe como auxiliar. Tem gente que sabe te orientar. Faça isso. Não sinta medo, vergonha, encare o problema. E isso é o mais importante que eu falei sobre as amizades. A gente sempre pensa que ele está porque vai ajudar. Então, tem que ter um olhar diferenciado e vigilante. E isso é muito comum, eu estou quase terminando. É normal acontecer isso. Minha filha namora um dependente. Ela é apaixonada e ela vai fazer, todas as meninas têm a adoção, sempre que vão, isso é coisa bem de mulher. E ela vai endireitar, ela vai conseguir. Não, gente, o que vai acontecer é que ela vai entrar na droga. É diferente do guri. O guri é mais malandrinho, entre aspas, porque de malandrinho, hoje em dia, todo mundo é malandrinho. Eu sempre digo, mulher, que tem mais corrida, ela põe qualquer homizinho de corrida no bolso. Mas, assim, o guri, geralmente, quando acontece, ele larga a guri. A guri não consegue largar e quando ela vê, ela já está na dela. E já tem vários casos e vocês devem sabê-lo de que elas entraram nisso. Então, a prevenção, sempre salientar que o que é bom, o que nem tudo que é bom deve ser utilizado. Eu vou passar isso aqui só para a gente concluir. Atitudes primordiais. A gente não dar tudo para se conseguir gratidão é preciso sentir necessidade. Tem que ter disciplina, responsabilidade e liberdade para dar para o filho. e ela deve aprender a respeitar os pais. Mas, para concluir, sabemos que o que determina a liberdade do vício é a vontade do viciado, depois que está. A gente sempre salienta a prevenção, mas nós temos que também dar apoio para esse que está já na dependência. e é fundamental o apoio da família. Porque a gente sabe, muitas vezes, a esposa, o esposo são de fundamental importância. Mas, na fase do jovem, a gente sabe que a mãe, os pais e o pai são de fundamental importância. Tem que ter uma religiosidade, tem que procurar uma terapia especializada, tem que ter uma terapia espiritual que a gente sabe, concomitante em isso, nós sabemos os quadros de obsessão, nós que somos adulto e espírito, e a terapia do amor. Desistir jamais. Jamais. Porque quem ama não desiste. Mas nós temos que fazer, sim, esse mutirão para que a gente consiga, efetivamente, que nosso um filho não parta para a droga. Mas sempre estendendo a mão para aquele que está enfrentando a problemática, oportunizando para que tenha uma saída. E concluindo agora, efetivamente, essa reflexão do Chico e André Luiz, que nos diz, amar não é apenas fantasiar, mas, acima de tudo, construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também concessões mútuas, suor, aflição e lágrimas. É isso que nós temos que entender. Isso do livro do Roberto Lúcio, sempre a esperança, nesse livro do Carlos, da viagem da vida. E lembrando-nos sempre que Jesus nos vim, de a mim, todos vós que estáis cansados e permidos, que eu vos alivarei. Lembrando que sempre há uma saída. Por mais difícil que nos pareça, que a gente confie, e como foi muito bem colocado para o Gelsa essa manhã, a fé. Tenhamos a fé e tenhamos como conduta o amor. Obrigado a todos.